O próximo item trata-se de um destaque, é o item 39, referente ao processo 48.500.00.42.90.2016.21. Requerimento administrativo com pedida de medida cautelar, interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a BRAT, com vistas à suspensão de cobrança pelas Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras, de diferenças por erros nos cálculos dos repassos das indenizações de ativos de rede básica novas instalações, RBNI. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informa para esse item a solicitação de sustentação oral. Em decorrência da edição da medida provisória 579, as transmissoras tiveram, no ano de 2012, suas concessões prorrogadas por 30 anos, firmando novos contratos ou termos aditivos aos contratos já existentes. O recurso para o pagamento das indenizações estaria garantido pela Reserva Global de Reversão RGR. E a Portaria Interministerial nº 580, do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, publicou o valor de indenização correspondente a cada concessionária em seu artigo 4º, e foi facultado às concessionárias a opção na forma de recebimento dos valores. As concessionárias que optaram por receber os montantes de forma parcelada, deveriam tê-lo percebido até junho de 2015. Contudo, a Eletrobras suspendeu o pagamento de algumas parcelas durante o período compreendido entre outubro de 14 e março de 15, alegando insuficiência de recursos no fundo da RGR. A Eletrobras informou às transmissoras que teria havido erro material nos cálculos relativos às parcelas de indenização e passou a cobrar destas a devolução da quantia supostamente recebida maior. Em 25 de agosto de 16, mediante a correspondência nº 20, a Abrat apresentou requerimento contendo pedido de cautelar, que ora se analisa, com vistas a que sobre as parcelas atrasadas pela Eletrobras de outubro de 14 a março de 15, e se indice juros moratórios de 1% ao mês, pró-rata-tempore, calculados desde o vencimento do débito até o dia do efetivo pagamento. E multa de 10% sobre o montante do débito. Em 29 de agosto de 2016, o processo foi a mim distribuído, ou é o relatório. Convido o senhor Mário Dias Miranda, representante da Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, Abrat, que fará a sustentação oral. Senhores diretores, boa tarde a todos. A Abrat, em representação de suas associadas, impetrou o recurso administrativo contra o ato do gestor do fundo setorial por julgar improcedente os cálculos da cobrança de estorno de pagamento da RBNI com a finalidade de obter proteção, até que se obtenha a definição do valor correto, vez que poderia ficar sob o perigo da inadimplência com seus efeitos consequentes. Embora o voto do diretor-relator e seu item 11 registre a necessária análise do mérito em momento oportuno, no entanto, não há demonstração de promover a diligência para comprovação do valor adequado na brevidade requerida, a fim de evitar a judicialização. Ocorre que o pagamento às transmissoras referente à RBNI deveria ser feito legalmente, no prazo máximo de 30 meses, e, no entanto, houve atraso de seis meses e que sequer foi considerado no cálculo devido pelo gestor do fundo. Por isso, a Abrat pleiteia que a ANEEL aplique as determinações legais previstas na Lei nº 12.783, Portaria Interministerial 580, 2012, Resolução ANEEL 23.999, a fim de consolidar o valor efetivamente devido das parcelas da RBNI. E, por fim, que o gestor do fundo aguarde este resultado da fiscalização da SFF para, então, emitir a eventual e consequente cobrança para não haver o perigo da inadimplência e suas indesejáveis consequências face a esta desconformidade. É fato que uma das nossas transmissoras contratou um escritório de contabilidade neutro e promoveu o cálculo e viu que, para este caso dessa transmissora, era devido à devolução, estava correto. Haveria que existia o estorno, mas não no valor determinado pela Eletrobras. Então, está suscitando essa dúvida de qual o valor adequado. E a gente sugere que a SFF o faça o mais rapidamente possível para poder dar sequência e finalizar isso até o final do ano, à vista também da mudança desse encargo para a CCR. Muito obrigado. Procuradoria. Considerando que não estão presentes os requisitos ensejadores da concessão da medida de urgência, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de medida cautelar. Então, trata-se aqui de requerimento de medida cautelar, com vista a suspensão da cobrança pelo Eletrobras de supostas diferenças pagas a maior a transmissoras nos repasses das indenizações da RBNI. O recurso ao qual este pedido de cautelar se vincula busca a compensação pelo atraso no repasse das prestações ocorridas de outubro de 14 a março de 15. Nesse sentido, a Abrat deseja que, sobre os montantes repassados em atraso, incidam a atualização monetária, juros e encargos moratórios. O mérito dessa questão será tratado em momento oportuno, mas, quanto a cautelar propriamente dito, observa-se que se objeita a suspensão das cobranças dos supostos valores pagos a maior das indenizações das transmissoras. Então, é interessante que a Abrat solicita incidência de juros, multa e mora para o atraso. Agora, o atraso é decorrente de um pagamento a maior para alguns, que resultou em pagamento a menor para outros. E ela é excelente em relação ao que se fazer com o valor que está a maior já recebido. Obviamente, isso tem que dar um tratamento equivalente e econômico para os dois lados da equação, mas isso vai ser no âmbito de um processo específico, que é só a questão da cautelar que a gente traz. A Abrat quer fazer crer que, somente depois disso, de fazer a análise dos cálculos da Eletrobras, e verificar se os valores, de fato, são corretos, que se estaria em condições de estabelecer se quem paga e quem e quanto se paga. Permitir a cobrança, nesse momento, significa impor elevado ônus para as transmissoras, já bastante descapitalizadas pela crise no segmento de transmissão. Ainda a Abrat destaca que os equívocos no cálculo dos repassos das indenizações geraram distorções de tal ordem que, a despeito dos erros materiais encorridos pela Eletrobras nesse processo, algumas distribuidoras teriam, de fato, como foi reconhecido em tribuna, de ressarcer a Eletrobras. Muito embora em ordem de grandeza, inferior aos valores apresentados. Então, em relação ao mérito, é preciso que se ressalte que, para a concessão da cautelar, é necessário que, da situação posta, se identifique que estão presentes os requisitos de fomos boniúres e de perículo imora. O presente pedido não preenche tais requisitos, devendo ser rechaçado, com base no que se aduza a seguir. Os fundos setoriais, dentre eles a RGR, como se sabe, são formados por recursos oriundos de todo o setor elétrico. E a atuação da Eletrobras é de mera gestora, não detendo qualquer direito à disposição dos recursos fora das regras setoriais da legislação em vigor. Como gestor e fiel depositar os recursos da RGR, a Eletrobras é responsável pela rigidez do fundo e por sua interesa. Não lhe cabe a faculdade decidir se e quando deverá reaver diferenças a favor do fundo. Agiu corretamente ao cobrar as transmissoras, os valores pagos a maior, imediatamente, identificação do erro, por dever de ofício. Essa análise também se presta a definir a atuação da ANEL neste caso. Não cabe a ANEL reter cautelamente o carreamento de recursos declarados como devidos pela gestora do fundo, a qual tem sua ação pautada pela presunção de legitimidade. Do exposto concluo que não há o que socorrer de forma urgente, haja vista a ausência da fumaça do bom direito. E a ausência a essa não há que se falar em perigo de mora. Nesse sentido, rejeito a medida cautelar requerida. Pelo exposto, considerando que com os processos 48.500.042.90 de 2016, de 21. Voto por conhecido o requerimento de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia, a BRAT, com vista à suspensão da cobrança de supostas diferenças pagas a maior às transmissoras nos repassos e denizações de ativos de rede básica novas instalações, a RBNI, para no mérito negar o provimento ao voto. Em discussão. Votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer do requerimento de medida cautelar interposto pela Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, com vistas à suspensão de cobrança de supostas diferenças pagas a maior às transmissoras nos repassos das inizações da RBNI para no mérito negar o provimento. Bem, senhores, 12h40, restam seis itens de pauta. Podemos interromper e voltar às 14h30? Então, suspendo a reunião e retornaremos às 14h30. Muito obrigado a todos e bom almoço. Agradecimentos a todos